Pera aí, deixa eu ajustar a câmera aqui Tá muito bom com a câmera, mas não interessa E aí, galerinha de YouTube, beleza? Vou trazer mais um vídeo, galera Vou trazer mais um vídeo de Death Run Por Table Bom, por que estou trazendo mais um vídeo? Por que BGB Daniel Horse? Simplesmente porque no canal de um amigo meu, que é o João Vitor Ele postou um vídeo que ele gravou comigo E é isso, galera Bom, por enquanto nenhum amigo me respondeu Eu poderia gravar com o viciado em God Com o João Vitor, tá, galera? Só que eu resolvi jogar com o online mesmo E que se foda Mas, tipo assim, sempre quando tiver oportunidade Se você também quiser passar este aplicativo E for um inscrito aqui no canal E quiser jogar comigo Se inscreve no canal E me siga na minha página no Facebook E me manda um... Comente lá Porque a minha página no Facebook está no sobre, tá, galera? E eu acho que isso daí é bom Mas eu vou tirar o Facebook aqui Tirei aqui rapidinho E vamos voltar aqui, ó O SA Server list Bora jogar aqui com os malucos da pesada Eu vou pausar o vídeo E quando eu estiver lá, eu já volto Bom, voltando aqui É... Eu voltei aqui Entrei no serve aqui Só que entra Candy Contra Fox Vamos esperar aqui Os caras terminarem Eu não sei se eu corto Se o cara demorar muito Eu corto Vai ontando Destino Caramba Não, o cara é muito bom Isso, matou Ganhou Eita, nós Logo, logo Eu já vou tirar A coisa aqui, ó Isso aqui aí também Eu me fodi Ó Agora ficou boa Ó É melhor essa Eu acho melhor essa Gol Isso Mano, aqui Ela aí que tá bugada Mano, aqui tá muito bugada Votinho Do Anto Kick Boy Sim Vamos continuar aqui Se vocês estiverem assistindo esse vídeo aqui E quiser jogar comigo esse jogo Vocês podem até chegar a jogar Já que, né Eu tô isolado E não tem nada pra gravar O último vídeo aí que eu postei Foi provavelmente de God's War Betray Que eu... Ah Filha da puta Que foi de... Que eu tentava passar O ruim não Bom, galera Eu vou dar um corte aqui Até que ele Ele... Eu renasça Beleza E já volto Beleza Acabaram de Vim aqui E já vamos E já vamos E aqui Na puta E já vamos E já vamos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ganharam, ae Eu vou esperar aqui Porque os caras são muito SDP Olha lá Morram, morram Eu já vou Se a porra da internet não travasse A internet do resort Parece ser bom, né Nossa Eu morri, what the fuck Vocês viram isso, galera Dá replay, não só Pega aí, produção Se bem que eu que sou produção Mas enfim Vamos parar com isso Porque eu não sou um cara tipo Aí eu nem preciso dar um corte Agora sou eu que mato esses SDP SDP do cuzão A cuzão Um lazaretto não vai morrer Nossa Ele usa glitch Deixa eu voltar aqui, ó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu conto contigo, brother. Vamos lá. Eu confio em ti, cara. Pronto, o cara ganhou. Não! Não! Vamos lá, galera. Agora que eu vou mitar. Agora que eu vou ser o cara do dia. Que eu vou ser o melhor do dia. Vai. Ativa aí os seus bosta Cheio de pênis gordo Espera, espera Pulou Pimba, pimba Eu vou ficar com o do último Esse cubo, ai eu já vi o cubo Runners 1 Wow, bitch Get up Filha da mãe, olha só como é que tá lagando Essa pega Na gravação Então eu odeio Mano, eu sabia que eu odeio Gravar jogo online É muito bugado Olha lá, mano, eu tô mal de bolsa E aproximou pro cu do cara, eu não quero ver Se fosse mulher, até tudo bem Olha lá, Fox Smokekiller Só vou ficar aqui atrás esperando É a melhor estratégia que tem Fica aqui Briga com os caras Ó, usa o bastão Vê quem tá Espera Espera todo mundo ir pra frente Pra depois a gente ir Isso Agora a gente vai Que agora, ó Os maluco não sabem que a gente tá aqui Ó lá, agora eu vou ter que ficar esperando Eu odeio esse filha da puta Pode ir, cara Pode ir, cara Vou dar um copo Ganhar, amor Chupa minha pica Chupa minha pica Qual que é o sobrenome dele? A gente espera Ó lá, todo mundo morre Eita, beleza A gente só fica aqui esperando A gente só fica aqui esperando A polícia ainda tem recusa Tem que por último morrer melhor Ó lá, só vou ficar aqui esperando Conversando com vocês Quando eu voltar pro São Paulo A primeira coisa que eu vou fazer É gravar o Goal Station Aí aqui você volta Aqui que todo mundo Não usou a armadilha Então não tem mais a armadilha Você pode passar Sossegado Bonitinho Só que o filhão da mãe Desconectou Mas você primeiro, meu filho Vai, meu filho Vai, cara Você primeiro Você primeiro Vai lá O cara quis morrer É tudo na minha mão O Will Asc Ai, nananana Quem de um FDP Agora eu vou na frente Ah, mentira Tava na minha frente Mentira Bom, mas esse vídeo Que vai ficando por aqui Galera Eu só joguei aqui sozinho Pra jogar uma jogadinha Mesmo Pra É Pra tirar uma alegria Pra vocês, tá, galera Então é isso daí, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Se você gostou Não esquece do like Compartilha e comenta Sempre quando Você tiver um jogo Que dá pra jogar online Me avise nos comentários Pra gente jogar junto Eu Eu Viciado E o João Vitor Tamo jogando junto Esse jogo Então é isso, galera Valeu Falou Aquele abraço Tchau E de hoje Fulho